Bárbara, de 18 anos, nasceu em Veranópolis e se mudou para Porto Alegre esse ano. Cursa letras na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mora sozinha. Ela concilia os estudos, o estágio e as tarefas domésticas. Como eu trabalho três dias da semana, a segunda-feira é o dia que eu reservo para fazer todas as coisas. Então ir no mercado, estudar o que preciso, adiantar material. Mas cozinhar, sim, eu tenho que fazer minha marmita para almoçar nos dias do trabalho. Então eu acabo fazendo tudo na segunda-feira, ou pelo menos adiantando as coisas para os outros dias da semana. Uma das dificuldades que ela enfrenta diariamente em Porto Alegre é ser mulher. Devido ao grande índice de violência e abusos na capital, geralmente sai de casa com medo que algo aconteça com ela. Algum abuso, alguma cantada que eu não queira, essas coisas assim de ônibus, de caminhar, porque eu caminho bastante, também pego bastante ônibus, então estou sempre em contato com as pessoas. Mas nunca aconteceu nada comigo. Para amenizar alguns problemas de quem vem do interior, existem moradias coletivas. Em Porto Alegre, existem três casas do estudante, ofertados pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aqui no campo centro, existem 204 quartos com capacidade para duas pessoas. Atualmente, residem aqui 396 moradores. Como é o caso de Marcos, de 25 anos. Ele veio do norte do estado, depois de passar no vestibular de direito na URGS. Eu ingressei no ano de 2013 na universidade, mas eu já tinha, né, eu vim para Porto Alegre no ano de 2012 especificamente para fazer o vestibular, em 2013 ingressei e desde então estou em Porto Alegre morando na casa do estudante. Marcos nasceu em Nonuai, que fica a 410 quilômetros de Porto Alegre, e lá morava em terras indígenas. Uma das maiores dificuldades que ele enfrenta é a questão financeira. Muitas vezes o custo de vida também é muito alto na região, na cidade, por exemplo, a gente lá na comunidade, a gente planta o que comer, para viver o pouquinho que a gente tem, a gente consegue se manter. E aqui na capital é muito difícil, né, ou seja, ou tu tem um emprego, tem uma renda e tudo mais, ou tu tem uma casa para morar e tudo mais, água, luz, internet, para tu ter o mínimo necessário. Mas que tem um alto custo isso tudo, né, muitas vezes. E para quem estuda, nós estudando no máximo podemos ser estagiário, né, por exemplo. Então é difícil conseguir manter um alto custo de vida nesse sentido também, né. Assim como Bárbara e Marcos, o que os estudantes buscam na capital é o ensino que não encontram em suas cidades. 14 das 40 instituições de ensino superior do estado ficam na região metropolitana. 15 das 40 instituições de ensino superior do estado ficam na região metropolitana.